E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Manera. Vocês pediram tanto para eu fazer logo o vídeo da minha estufa. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, apesar de eu não ter conseguido arrumá-la muito bem direitinho ainda, vou estar fazendo esse vídeo. Te convido, se você ainda não assistiu o vídeo da estufa da outra casa onde eu estava, que é bem diferente dessa, que você vai lá ver também, porque você vai ter duas opções de estufa em cima desses meus dois vídeos. Quem já viu deve estar percebendo que essa aqui é bem diferente, né? Então, se você gostou aí do assunto, já deixa seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal rumo aos 100 mil inscritos. Bom, essa estufa aqui, ao contrário da outra, eu fiz assim com o arco. Aquela minha outra era tipo um telhado de uma água, né? E a estrutura da outra era de eucalipto tratado. Essa aqui eu fiz toda no metal, porque essa casa aqui onde eu estou é própria, né? E a outra era alugada. Então, aqui eu resolvi fazer uma coisa mais definitiva de metal. Então, aqui eu usei metalon de seis centímetros, para ficar assim um pouco mais robusto, né? E essa estufa tem oito por três. Então, eu coloquei esses metalons de dois em dois metros. Então, são quatro metalons em uma lateral, quatro na outra lateral. Esses metalons foram comprados com quatro metros e o rapaz afundou quase um metro. Então, quer dizer que a altura dessa estufa tem mais ou menos três metros, três metros e pouco, até o arco. Depois, ainda tem a altura do arco. Ficou com uma altura bem boa e eu aconselho vocês, se forem fazer uma estufa, não fazerem com menos de três metros. Ela deve ter no mínimo três metros, para que fique bem arejada. Nas laterais, na frente e atrás, eu coloquei uma tela mosquiteira. Por quê? Eu faço questão da minha estufa ser totalmente fechada, porque eu tenho gatos, tá? Então, fora eu preferir a estufa realmente fechada, que eu acho que ela fica mais desclimatizada. Se eu não fechar, uma das utilidades da estufa para mim, que é realmente isolar os meus gatos das plantas, cai por terra, né? Então, a estufa para mim tem que ser totalmente fechada por isso. Lá em cima, eu coloquei um plástico de estufa, com 150 micras, e por cima do plástico, um sombrite com 50%. Se você mora em um lugar, ou sua estufa vai ser colocada em um lugar que não bata tanto sol, você pode colocar de 30%, tá? Porque as suculentas, né? Uma boa, a maior parte delas gosta de muito sol. Então, vamos lá conhecer por dentro. A porta, eu trouxe da outra estufa. Então, o que eu aproveitei da outra? A porta, que a porta lá, né? Já era essa de metal. Aproveitei também o plástico e o sombrite. E esses dois ferros lá em cima, ó, eu também trouxe de lá. Aqui na porta, olha aqui, foi usado esse... Esqueci o nome disso aqui. Para poder segurar o... A tela mosquiteira, né? A porta é bem grandona, acho que ela tem um metro, um metro e dez de largura. E deve ter uns dois e vinte, dois e dez de altura. Outra coisa também, eu aqui, eu não trouxe as minhas bancadas que eu tinha feito de pallet. Eu mandei fazer as bancadas de metal também, olha só. Ficam mais leves, são eternas, né, gente? Praticamente, eu acho mais bonitas, tá? E aqui, ó, uma tela bem, bem firme. Porque, querendo ou não, os aços são muito pesados, né? Então, tem bastante bancada. Essa minha estufa, ela é muito menor que a outra que eu tinha na outra casa. E, então, assim, tá bem... Bem lotada, bem entulhada a estufa aqui com plantas. A outra, se não me engano, eram nove metros por quatro e meio. Aqui são oito por três. Então, lá, eu tinha três fileiras de bancada. Aqui eu tenho duas. Então, só aí eu já perdi um terço, né, de espaço. Fora que eram nove metros. E aqui são oito metros, tá? Então, eu tenho muito menos espaço. Como eu perdi mais ou menos um terço da minha coleção, deu. Mas tá aí muito entulhada por quê? Aqui eu pus tudo, menos os meus ripsales. Então, até as plantas, as raortias, né? As raortiópsias, as aloas, eu pus aqui. Por quê? Tá vendo ali no fundo, ó, tem umas bananeiras da minha mãe? Então, fica um ambiente sombreado ali naquela mesa do fundo, né? Então, eu coloquei lá e parece que elas estão gostando, tá? Eu quis resumir tudo aqui dentro. Porque eu acho que fica melhor, fica mais fácil de cuidar. Se você... Vocês já devem ter visto o meu vídeo, que eu falo das vantagens e desvantagens de uma estufa. E eu continuo afirmando, né? Que, na minha opinião, o cultivo dentro de uma estufa é muito mais fácil. Por quê? Bom, primeiro, você consegue manter as plantas todas no mesmo lugar. Eu acho que isso facilita muito o cuidado. Segundo, as plantas não pegam chuva. Ou pegam pouca chuva, né? Porque, dependendo da chuva, acaba entrando um pouco mesmo com a estufa. As plantas que ficam muito expostas à chuva, no geral, elas estão mais suscetíveis a fungo. Outra coisa, se as plantas, depois da chuva, pegarem um sol muito forte, acontece o que aconteceu com as minhas, né? Por isso eu perdi tanta coisa. Elas podem apodrecer o miolo, né? Fora que as plantas, na minha opinião, ficam mais bonitas também dentro da estufa. Por quê? Quando as plantas pegam o sol sem ser filtrado, vou mostrar aqui pra vocês algumas das plantas que ficaram expostas ao sol lá. Elas ficam com inúmeras cicatrizes, assim, de sol. Essas bolinhas, sabe? Isso é muito característico de planta cultivada no tempo, tá? Essas cicatrizes. Então, eu prefiro cultivar realmente na estufa. Pra mim, as plantas... Aqui, ó. Isso aqui é muito típico, ó. Tá? As plantas que ficam mais expostas, assim. Vocês podem ver que as folhagens, as folhas novas, né? Não tem esse tipo de mancha. Quanto à minha outra estufa e essa, né? As diferenças, assim, que eu percebi. Lá, na outra casa, o muro onde eu encostei a estufa era muito alto. Tinha, acho que uns 5, 6 metros. Então, a lateral... E era um L, né? Eu fiz a estufa no L. Então, o que que acontece? Duas partes da estufa ficavam encostadas no muro. Com isso, a chance de entrar chuva é muito pequena, né? Entrava pouquíssima chuva lá. Aqui, calhou também. Deu mudar bem na época dos temporais de Brasília. Então, acaba que tem as 4 laterais aqui pra poder entrar chuva. Isso, pra mim, é uma desvantagem. Eu não gosto. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei na beirada da bancada, mais próxima, né? Do... Da tela mosqueteira. As plantas que gostam de receber uma chuvinha. São pingos, tá, gente? Não é que molha demais, não. Então, as plantas que eu noto que gostam mais de chuva, que resistem mais, que são menos frescas, né? Eu deixei na beirada. Pra não ter problema com isso. Então, essa é uma desvantagem. Essa estufa aqui também não pega tanto sol na posição que ela ficou como a outra lá. Pra mim, isso também é uma desvantagem. Eu acho que estufa tem que pegar muito sol. Estufa de suculenta, né? Mas isso, assim, eu não tinha o que fazer. Quanto à estética, eu acho que fica muito mais bonito. A estufa, assim, com arco, né? E de metal. Eu prefiro, tá? Só que o metal tá caro, então acaba que fica um custo um pouco mais elevado. Tá bom? A pessoa que fez aqui foi a mesma pessoa que fez minha outra estufa. Ah, no piso. Como eu tava aqui no final da obra, eu ainda tinha pedreiro aqui em casa, eu mandei colocar esse cimento. Desvantagem. E eu não sabia, né? Que aqui ia entrar tanta água. Então, a desvantagem é que quando chove muito, cai um temporal, acaba entrando um pouco de água e imposta a água aqui na entrada. Coisa que no dia seguinte já tá seco, mas, assim, é uma desvantagem. Vantagem. A estufa pode estar sempre limpinha. Você pode jogar água, você pode varrer, né? Que ela vai estar sempre limpa. Mas, coisa que uma brita também, eu acho que resolveria o problema e não, eu não teria esse problema de imposta a água aqui na frente, tá? Mas o cimento fica melhor pra você andar e tudo. Então, assim, se você for colocar cimento, pensa em ter uma caída de água com vazão pra essa água pra fora, né? Coisa que realmente eu não fiz aqui. Eu acho que eu falei sobre tudo, gente. Eu falei, então, o tipo de cobertura que eu coloquei, que eu pus nas laterais, a medida, né, da minha estufa, as vantagens que eu vejo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, às vezes, alguma informação que eu não pus, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu tô sempre respondendo todo mundo, tá? Deixa aí seu joinha, então. Vamos divulgar aí esse vídeo, compartilhar pra ajudar o canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.